Fala galera, beleza? Eu sou o Klebe Jam, mas esse é mais um mundo para eu! E chegou mais um vídeo daquele quadro que vocês adoram, na verdade era pra ser um vídeo só Mas vocês gostaram tanto, pediram tanto, que já virou um quadro e saiu um monte aqui no canal Que é o Militantes que Militaram Errado Terça, quarta, quinta e domingo, se inscreve no canal que a seis horas vai ter vídeo E pra você que não sabe, a gente basicamente vê algumas pessoas que tentaram militar Tentaram dar aquela lacrada, mas deu ruim Porque assim, eu sempre falo que militantes é muito necessário, tem muita coisa que precisa ser mudada Tem muita coisa que a gente precisa militar mesmo, que já passou da hora de mudar Mas tem uma galera que milita desnecessariamente, que daí ferra o bagulho inteiro E acaba deixando todos os militantes mal na fita, tá ligado? Porque mano, pelo menos eu tô achando que hoje em dia você falar militante já virou algo meio chato, sabe? Porque o povo começou a militar tanto, que tirou a seriedade do bagulho Então assim, basicamente esse quadro é pra você que militou errado Eu vou explicar porque que isso tá errado, às vezes eu só rio da cara também Porque eu não tenho paciência de explicar às vezes Mas às vezes eu explico também, então fica aí que esse vídeo é uma surpresa Mas enfim, militar é necessário, não quando é demais Em alguns casos sim, outros não E se você gosta desse quadro, já não esquece de deixar o like aqui debaixo Porque se vocês deixarem bastante like, a gente entende que vocês estão gostando E traz mais vídeos como esse aqui pro canal Que demais! Não esquece de comentar aqui debaixo qual desses pra você é o pior E se já aconteceu algum caso na sua vida Que alguém militou totalmente, desnecessariamente Que você não sabia se ria, se chorava ou se dava um socão na cara da pessoa Então se inscreve aí no canal e vamos! Nana Gouveia andou para essa TikToker pudesse correr Gente, mas essa menina nem militou, ela só cagou mesmo Gente, tem que explicar porque que isso tá errado? Tem? Biscarço, né anjo? Porque bi não, anjo, eu gosto de... Eu gosto de... Não é? Não gosto de... Entendeu, né? Gente, eu entendi o intuito da piada Mas é meio zorra total, né? Tipo, já passou da época de ficar zoando, né? É verdade Aí fala bi, biscate, bi, bichona, bi... Ai, gente, só quem é bi sabia que há dor de escutar isso Que é um saco, sabe? De aquela coisa que fala, que você revira os olhos Ai, tá bom... Vai lá, criativão você, hein? Diga não ao padrão odonto Não ao padrão loura odonto Gente, assim, eu achei essa foto... De verdade, é muito diversa Eu achei uma qualidade de diversidade Vários tipos étnicos Vários tipos de renda social Eu achei um exemplo de publicidade Parecia até o quê? Um desfile da Victoria's Secret Que é uma coisa super diversa É uma coisa que traz essa questão da militância Envolvida no conceito Se você olhar bem Gente, olha a diversidade Uma ruiva, outra morena, outra morena, outra morena Mas tem uma ruiva É o que importa Por quê? Ruivos são menos de 5% da população Então é uma minoria sim Precisa representar Ai, gente, nossa Esse aqui eu adoro Eu já até sei Eu acho que todo mundo já viu Mas, gente Sempre vale a gente ver de novo Que esse vídeo Alegrou o meu ano Eu acho que é a primeira coisa boa Que o Biel falou na vida Boa sim, né? Vocês entenderam? Não, uma pessoa que é viga, vegana Protege tantos animais Luta tantos animais E nem chama de vaca Na hora de querer insultar alguém Querer chamar alguém de vaca Muito incoerente E ainda mais sendo mulher Muito incoerente Muito incoerente E ainda mais sendo mulher Mano E o melhor é a Lidy Depois você viu que a Mirelle usou isso Pra votar nela E aí a Lidy virou e falou Ofendi a vaca, né? Me chamou também de vaca Horrível, né? Você que defende animais Até o último ponto A pessoa se des... Gente, assim Pra mim, de verdade Foi a melhor coisa Que o Biel já saiu da boca dele Porque pelo menos eu ri O resto eu só fiquei puto mesmo Só de rir já é um degrauzinho melhor, né? Gente, mas assim Esse diálogo é ótimo Essa aqui ficou sem argumentos Aí o cara foi lá e comentou O quão bosta deve ser esse cara A ponto de não conseguir se envolver Com alguém da mesma idade E ter que ir na porta do maternal Procurar namorada Aí foram lá e comentaram Nossa, cala a boca, inferno Que p... Faz uma crítica construtiva Ao invés de ficar jogando uns hates Tão pesado na internet Caralho Seus doentes irresponsáveis Com a saúde mental dos outros Aí o fóreo lá comentou Que crítica construtiva o quê, minha filha? É um homem de 19 anos Com uma criança de 12 anos Ah, foi aquela treta Que vocês viram Não sei se vocês viram Que teve um menino que era mais velho Que ficou com uma menina nova Aí lá no TikTok Fiquei meio perdido Mas eu vi uns vídeos aí Jogados no Twitter Tem que torar o pau em cima dele mesmo Além disso, a saúde mental dela Pode ser afetada Por estar sendo exposta A uma sexualização precoce Ah, é um compilado Só de comentário Sobre esse casal Que bombou Tô imaginando um moleque Com boné Do Ben 10 Mantando uma cartinha Pra ela E esse marmanjo Chega cobrando Acho que ele É o moleque Do Ben 10 Ah, tá Porque ser pedófilo É ser bem, né? Mas, gente Ele falou Ah, o menino Tava falando Que o cara Que era imaturo Não... Gente, interpretação de texto É algo muito importante Ah, teve aquele vídeo Das meninas puxando o cabelo Sabe, gente Eu amo Olha Obrigada Ela já é meu gobel Mas a cara dessa menina A cara dessa mais velha Me dá um ódio Me dá um ódio Porque assim A cara dela Eu odeio gente Ela é bem Regina George Você vê que a menina Já nasce Regina George, né? Aí a menina foi lá E já foi problematizar O vídeo da menina Puxando o cabelo da outra Gente, qual a graça desse vídeo? Ele claramente mostra Uma relação abusiva Entre duas irmãs Onde uma tem inveja E a outra usa violência Pra responder Achei isso engraçado A pessoa perdeu a noção da vida, gente Então eu sofri relação abusiva Da minha família a vida inteira Porque a minha irmã só me batia Eu tentava dormir na cama da minha irmã Porque eu tinha medo de dormir sozinho Aí eu dormia no pé dela Ela me chutava de noite Pra fora da cama Ela nunca foi presa E comenta aqui debaixo Quem você é Porque o mundo A internet foi dividido em dois grupos Hashtag Team Menina Que Soprou E hashtag Team Menina Que Chorou Eu sou Team Menina Que Chorou Porque ela é mais nova Ela tava soprando a vela dela No tempo dela Curtindo o aniversário dela Curtindo os convidados dela E a outra invejosa Vai lá e sopra Eu particularmente Se fosse o Trump Mandava tacar uma bomba lá fora Já deu já Falo mesmo Falo mesmo Eu odiava o Trump Agora eu amo o Trump Beijo Cara eu fico pensando E se o cara que morreu fosse branco? Será que ia gerar tudo isso? Que tá gerando aí? Será que ia acontecer tudo isso? Que tá acontecendo? Será que é só os brancos que são preconceitosos? Ou os negros também são? Porque os negros falarem mal dos brancos É preconceito também Eu na minha opinião Acho que vocês reclamam de barriga cheia Porque mano Imagina se fosse a época do Hitler Vocês tão reclamando de barriga cheia Porque a época do Hitler foi pior Gente o negócio é esse Já teve uma época pior na sua vida Você não pode reclamar de nada nunca mais E ó Vocês ficam falando Ai negro isso Ai negro aquilo Ai negro Nossa é maltratado Negro é não sei o que lá Gente O Barack Obama era o que? Branco? O cara era presidente? O cara era branco? Não era Provavelmente Ele estudou muito pra chegar onde ele chegou Gente Sempre que alguém for falar Sobre a questão de racismo De negro E pegar uma pessoa A pessoa pega uma pessoa E fala Quem quer passar na faculdade Passa Olha eu tenho um primo de quinto grau Que passou na faculdade de medicina E é negro Você vai ver a sala da pessoa É 50 pessoas brancas Caiu uma negra lá Uma Aí a pessoa fala Não mas ele conseguiu Então se você quer Você consegue Ele virou presidente Ele é rico Muito rico Hoje em dia E ele é negro E ele é um negro legal Ele é um negro legal Ai gente Ai eu preciso explicar Eu preciso explicar Não preciso né Não preciso gente Tem a questão histórica Envolvida E por mais que Existe esse mundo ideal De que todos somos iguais Não somos Eles tem um background Eles tem uma sociedade Tem pessoas que julgam a gente o tempo todo Ninguém é igual Ninguém é igual Militou demais Ou apenas estava deprimido Solto ou preso Quem foi preso Meu Deus Mano Quem é que tá livre de verdade A gente já nasce em um estado Nos obrigando A assinar um contrato Que nunca tivemos A chance de dizer não Eu amo Eu amo isso Consegui Ele é filósofo Eu vejo isso como uma coisa mais Sócrates Platão Sabe Uma coisa bem conceito Bem professor de sociologia Quem disse que a gente é livre A partir do momento que a gente nasce Num estado Num país Que a gente não pode sair daquele país A gente é livre Até certo âmbito Mas o pior que é verdade mesmo Militou demais Militou Falou verdade Falou verdade também Eu acho Quando a pessoa não sabe o que significa K de K-pop Como assim? Não entendi Por que não tem K-pop negra? Assim gente Mas isso aqui é algo real assim Posso estar falando merda Eu vi no negócio da Blackpink lá Saiu um documentário da Blackpink E aí lá Tinha falando Que tinha um grupo de K-pop Com uma mulher negra Assim Claro que normalmente não tinha Porque na Ásia existem poucas pessoas negras E mano Asiático é putamente racista Na questão estrutural De sociedade deles lá Sabe E eles tem um padrão de beleza Extremamente forte Do jeito deles lá Eu não sei explicar Não vou me alongar aqui Pra não acabar falando merda Mas isso sim É preocupante Aí gente Eu não sei Eu não sei Comenta aqui debaixo O que é que você acha Eu falo assim Gente Eles não conhecem muito As pessoas negras Eu sempre vejo tiktokers De pessoas negras Indo pro interior da Ásia E as pessoas tirando foto Com eles Porque pra eles É algo muito fora da realidade Eu também acho errado Deveria ter Mas eu vi também Que saiu um grupo de K-pop Com uma integrante negra Recentemente Inclusive editor Se você achar Coloque aqui ó Pra Foto Nome Tra E eu vi algumas pessoas Que gostam de K-pop Aqui do Brasil Falando bastante Pra gente apoiar esse grupo Porque né Diversidade e tudo mais Inclusive se eu não me engano Tem até uma brasileira Confirma aí produção Negócio É botar em branco Racista Eu gostei Eu gostei desse Achei sensato Cristofobia É real É psilapial Como curar de vez Aí o cara foi lá e comentou O que tem a ver Uma freira A cristofobia cresce Nesse mundinho jornalístico Gente uma freira A mulher só tá com o cabelo amarrado A cara da mulher Ai gente Eu adoro o conceito De cristofobia no Brasil Tem uns parentes meus Que falam Que eu vi e falo assim Gente Intolerância religiosa Olha os crente aí Que entraram no negócio De um bando E quebraram as estátuas Aí sempre tem um parente meu Que fala E lá Na Arábia Saudita Que os evangélicos São atacados Sempre Mas assim Não Estão certo Tem país que é proibido mesmo Temos que militar Mas a gente tá em Países diferentes Sabe a gente milita em coisas diferentes Em situações diferentes Esse é um ótimo vídeo Eu aconselho Ouvir no volume zero Às vezes fala A pessoa que é racista Mas hoje em dia é assim Essa pessoa é baixa Essa pessoa é acima Tudo é racismo Até com a gente próprio Até com a gente Que é loira É racista O vídeo começou Mal começou Eu já adorei A Ludmilla foi assim No carnaval Nos bastidores Que eu tava lá apresentando Na RedeTV Ela apareceu com uma fantasia Que tinha uma peruca Era feia mesmo a peruca E eu tive infelizmente A delicadeza Que falava assim Gente essa peruca Tá parecendo um negócio De bom brilho Então é um negócio enorme Mas parecia mesmo Vocês podem ver aí Mas eu não falei Do cabelo dela Referindo ela de negro Não Me parecia mesmo Negócio de urubu Na cabeça Sei lá Eu não vi a foto Não sei que foto é essa Tá feia mesmo De papagáfico Exato Então é isso Gente mas o pior É que as duas Assim gente Não tem uma aí que salva Aí uma caga Outra caga por cima Um caga com a bunda Outra enfia a cara Isso Até pedir desculpa pra ela Olha como ela foi mais racista Que eu quero até falar isso Olha que coisa Ah assim traz Porque eu nunca fui Falava que eu fui racista Ao dizer isso Sim Porque eu botei um negócio na cabeça Não falei nem o cabelo dela Até ficou o cabelo dela Achei o cabelo dela bonita O cabelo dela é bonito Pois é Aí outra história Isso foi na sexta No sábado ou no domingo Eu tô lá em Angra Passa a Ludmilla Tá lá com o barco dela Com a família dela Eu fui e a ver ela Pedi desculpa Sabe o que ela fez? Ela virou as costas pra mim Assim Saiu nadando Fiquei nossa Mas tudo bem O direito dela Aí o advogado do processor Ok O juiz mandou eu pagar 10 mil reais Eu recorri Tá ainda em processo Porque eu não concordo Porque é livre Gente primeiro Eu posso dar uma opinião Eu não xinguei a pessoa Não falei da índole dela Não falei da cor dela Não sou Eu racista Gente O Amaralzinho Que você conhece o jogador Ele passa e revelou na minha casa Eu sou zero racista Gente Com esse argumento Eu acho que qualquer juiz Deveria liberar ela Ela é amiga do Amaralzinho Gente Então ela não é racista O negro passa e revelou na casa dela Óbvio que ela não é racista Eu já até tenho amigos que são Coitado Gente Comenta aqui de baixo Se você ficou com pena Da Val nesse vídeo Comenta Hashtag Pray for Val O que não podia faltar Que sempre tem Os crias de favela Ai eu amo Eu amo essa categoria Se você não sabe Se você não viu os outros militantes Que militaram errado Já é uma categoria De pessoas famosas Aqui nesse quadro A gente sempre precisa trazer esse grupo Pra dar visibilidade Cada vez que a gente acha Mais importante dar visibilidade Pra algumas causas É Jeropa Só os cria Os cria Só os cria Meu irmão O favela venceu A vela venceu Então é isso Obrigado Enfim gente Antes da gente ir para o último Não se esquece de deixar o like aí de baixo Se inscrever no canal Se você ainda não tá inscrito Tá bom Então se inscreve no canal aí Já manda pra uns amigos Que já deu os close errados Ou pra aquele amigo também Que adora rir da cara dos outros Que a gente gosta de rir da cara dos outros Às vezes faz bem A gente ri e ainda aprende Porque gente Esse canal tem essa coisa de Dar uma risadinha aqui Mas dar uma militada Então você ri e aprende Mas não se esquece de se inscrever no canal Manda pros amigos aí Comenta aqui de baixo Qual foi o pior até agora Porque ainda falta um Olha a ideia da blogueira de Vitória Mas eu comecei a reparar Que quando eu não treino Nos dias que eu não treino Eu não bebo água nenhuma E assim Eu tenho prisão de ventre Não posso me dar esse luxo De não beber água E aí eu tive uma ideia genial Vou mostrar pra vocês Eu comecei a comprar água assim E foi a melhor coisa Que eu decidi fazer na vida Porque cada garrafinha dessa Tem 500ml E aí fica muito fácil De você se policiar De você tomar água Sem se sabotar Entendeu? Eu me propus a tomar 4 garrafinhas dessa Por dia Pra que você comprar Uma garrafinha de 500ml E encher 4 vezes ao dia? Pra que? Gente, quem precisa de meio ambiente? As árvores adoram Você joga uma garrafinha No pé da árvore Vira adubo em 2 dias Essa coisa que demora 100 anos É fake news É coisa do PT Coisa do PT isso Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscreveu no canal Manda pros amigos que você acha Vai gostar Os últimos vídeos que saíram no canal Que estão aqui do lado Clica aí já faz a maratona do gnomo Beijo, beijo Tchau